E meu amigo, ó, Sonic. Sonic 2023? O que que nós achamos do Sonic 2023? Não, ano passado. Nossa Senhora. A gente tá em 24. Às vezes eu esqueço que a gente tá em 24. Tem vídeo, ó, Takeshi? Tem vídeo, ó. Porque eu não tô achando que na lista... Tá com vídeo aí, então. Quanto dava em conta aqui, vai. Ah, achei. Achou? Não, não, achei, achei. Vai. É o assassinato do Sonic. Assassinato? É, o time de social media da conta do Sonic no Twitter anunciou em 2023 um jogo inédito do Sonic para Steam, de graça. Ah, eu lembro disso. O jogo estilo Adventure Point em Clique, investigando a morte do oriço. interroguem personagens da série. The Murder of Sonic the Hedgehog foi concebido durante a estreia do filme Sonic 2024 e desenvolveu ao longo de um ano. Muito legal. Em referências ao livro do Assassino do Espécie Oriente, da Agatha Christie. Boa, boa. E esse é um jogo real que tá na Steam até hoje. Isso é um jogo real. Então vai lá. Mas não tá aparecendo pra gente, tá? É, tá. Ah, agora sim. Boa. Seca! Seca! E aí, caralho. Está morto. Cara, muito legal. Muito legal. Vai ter que descobrir o mistério. E é um jogo de verdade, no caso, né? Você pode jogar. O Knuckles. Oh, ele é meio um vídeo novo, né? É, é um vídeo novo, né? E aí, tem os minigames e tal. Como se chama esse jogo? The Murder of Sonic the Hedgehog. Olha lá. Olha que legal. Olha lá, Gui. De graça ainda. De graça na Steam. É, e tá até hoje. É isso que eu tava vendo. Ainda dá pra pegar na Steam. Ele teve que conferir porque ele é o Epic Boy. Exatamente. Ele não sabe mais das coisas que tem na Steam. Não, né? Ele não sabe muito o jogo. Ele foi lá conferir. Olha, inclusive, ele tem 20 mil. Avaliações Positivas, 97%. Positivo. E você nunca jogou. Eu nunca joguei esse jogo. Ah, e esse é o fãzão da Steam aí, ó. Olha que impressionante. É um jogão. Cara, esse aí, pra mim, é o top. Eu também top. Eu também. Porque, além de tudo, é um jogo que existe. Foi um sucesso. De graça. Sucesso, de graça. É, isso é incrível. Gente, assim, eu desde pequena sempre fui mais do time do Sonic do que do Mario. Porque eu tinha o Mega Drive. É um absurdo. E eu sou muito fã da Agatha Christie. Então, esse daí, ó. Amorzinho. Agora é a questão, né? O Titanfall desce pro S. Quem que desce pro A? Cara, achei legal. Quem que é o pior? Entre Among Us, Curve, Control e S. Já deu três votos top? Isso. Então, acabou. Beleza. Cara, achei legal que esse é um exemplo, esse jogo, galera, de uma brincadeira que se tornou realidade. O jogo tá disponível. Então, o April Fools, como o David tava explicando, aqui a gente reconhece como o dia da mentira, mas é um dia de brincadeira, de piada, de, né? É, só pra repassar o Cross, você acha que é top? Não, mas já perdi. Mas o que você acha? Eu realmente gosto mais do Optimus Prime, porque é o Optimus Prime, tá ligado? Eu acho muito foda. Mas também não acho um absurdo ficar no top, não, desses que tem agora. Tá bom. É, só uma coisa, tá queixado. A galera tá reclamando um pouco do volume ainda, tá muito alto pra galera do chat os vídeos, tá? Boa. Beleza, agora quem que a gente desce desses quatro aí? Control. Kirby. Deixa eu ver. Ah, Kirby. Eu desci também o Kirby. Control. Micali. Eu desceria o Among Us. Então vai pro chat. Não, tá bom. Tá bom, tá bom. Vai pro chat. Vamos lá, galera. Primeira votação do chat, você vai ter dois minutos pra votar. O jogo da pandemia, né? É. Vai votar entre Control e Kirby quem vai ser rebaixado para o A. Boa. E olha só, vou te falar que entre... Não, não, não. Não, não, não. Agora, no momento da votação, a gente não influencia e não fala mais nada. Não, o que eu tô querendo dizer é que quem perder desses dois, eu acho que vai ser o Kane, tá? Que isso. Eu acho interessante que a gente acabou de começar o Top of Flop e a gente já tem meme interno do bagulho, entendeu? É, o Kane do programa. A gente pode dar uma flop e botar Kane. Tá vendo como o Kane teve a sua serventia aqui? Teve. O Kane foi um personagem que o Fênix enfiou na história, eu sei bem porquê. Ele vai ser lembrado pra sempre. Na hora que ele foi revelado, a gente sabia que ele ficou forte. Não, eu não enfiei ele. A produção botou ele ali. Revoltado, se alterou. Se alterou. Se alterou. Nossa, o vexame. Não, ele pilhou com o Kane ainda. Nossa. O cara se alterou. O Kane não é um personagem foda. Ele levantou. Não foi cordial com os companheiros de mesa. Não foi. Foi um vexame, assim, né? Como hoje, mais cedo que o ano, eu mandei você tomar no cu. Que isso, rapaziada. Que isso, rapaziada. Porque isso aqui é um programa de família, um programa respeitoso, onde a gente não falta com respeito. Justo. Tá perante a mesa aqui. E você mandou eu realmente ir pra esse lugar que é indelicado. Bom, galera. Pode finalizar. Kirby foi rebaixado. Kirby caiu. Kirby. Com 66% dos votos. Então por que que não votou nele, Micah? Não, eu queria que ele ficasse. Então, por que que ele não votou, então? Porque o Micah é desses, Thaís, hein? É, mas ele é chique, né? Ele simplesmente falava, vamos botar uma porra aleatória. Mas o Kirby ainda vai ter o lugar dele melhor. Vai, vai lá pro dentro. Vai, vai, no inferno. Vai lá no inferno. Vai lá no inferno. Que isso, cara? É essa pessoa que tava me julgando que eu não gostava do Mario quando era pequeno. É, pois é. É o Epic Boy, né? Não, é o Ruivão, é o Ruivão da Epic, né? O grande Ruivão da Epic, vai lá.